E aí galera do Tecli, trazendo para vocês uma bela opção de smartphone da Samsung, que é o Samsung Galaxy A21s. Você está procurando aí trocar de smartphone, está aí em dúvida com o qual comprar, se você gosta da marca Samsung, essa é uma ótima oportunidade de você comprar um bom smartphone, com um bom conjunto de câmeras, de tela, de bateria, por um preço, olha, bem, mas muito bem interessante. E o preço dele caiu, viu gente, caiu bastante. Ele, para vocês terem uma ideia, foi lançado em junho aqui no Brasil, na casa dos 2 mil reais. E agora, agora o preço dele foi lá para baixo, e disso eu também vou falar nesse vídeo, por isso que eu peço que você não se esqueça de se inscrever, a gente sempre traz novidades aqui desse mundo dos smartphones aqui no canal, Então se inscreve, aí embaixo tem a teclinha vermelha aí no canto, se inscreve, não esquece de se inscrever. Também não se esqueça de dar o joinha, isso ajuda, o YouTube também vai indicar esse vídeo para mais gente, então dá o joinha para mais gente poder ter acesso a essa informação, assim como ela foi útil para você, vai ser útil para outras pessoas também. E claro, compartilha, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e amigas, aí muita gente vai saber dessa novidade legal e do preço, novo preço, que tem sido oferecido aí por algumas lojas no varejo para esse belo smartphone da Samsung. Inclusive, aqui embaixo no vídeo, você vai ter um presente especial, se você gosta desse smartphone, se você quer comprar ele por um preço legal, tem aqui embaixo do vídeo um link. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas vamos falar das especificações desse, que é o Samsung Galaxy A21s. É um smartphone que, como poucos, viu, nessa categoria, né, da categoria A de smartphones da Samsung, que tem uma câmera, olha, uma câmera top. Vamos falar das especificações gerais, daqui a pouco a gente fala da câmera desse aparelho. Ele traz um Samsung Android, né, um Samsung One UI, é um Android, vem um Android 10 nele, atualizado, instaladinho nele, vai receber um Android 11 também, a própria Samsung já anunciou que os smartphones deles vão receber com maior frequência, né, essas atualizações, isso também dá uma segurança maior para os seus usuários, que vão ter um smartphone por mais tempo e também atualizado. Dimensões desse aparelho, olha, é um aparelho com uma tela de 6,5 polegadas, gente, um telão. E esse telão não é Super AMOLED, mas é uma tecnologia de tela que a Samsung traz aí para os seus smartphones dessa linha A, que é o PLS-TFT LCD. Então, uma boa qualidade de tela, uma tela brilhante. Você não vai encontrar os pixels na tela de jeito nenhum, nem que você colhe os olhos na tela. Ele é uma tela linda. E ainda mais uma tela desse tamanho, né, 6,5 polegadas, ó, tá aí o Android 10, a versão One UI, ó, 2.1, bem bonito, atualizado. E o processador, o motorzinho que vai dentro desse smartphone, é um Samsung Exynos 850, fabricado pela própria Samsung, com uma placa gráfica para quem gosta de jogos, ó, uma Mali G52, boa para rodar jogos. Aí você vai rodar boa parte dos jogos da Play Store. Tem 4 GB de RAM, excelente, né, porque hoje em dia o smartphone tem que ter no mínimo 4 GB de RAM. 64 GB de memória interna, então é bastante memória para você guardar aí tuas imagens, fotos, vídeos, ainda mais com o jogo de câmera desse smartphone. Meu senhor, você vai querer fazer muitas fotos. Tem também a capacidade, a possibilidade, de você expandir ele com cartão micro SD, de até 512 GB. Então, espaço não vai faltar aqui para ti. Ele é um Dual SIM, então pode colocar dois chips. Tem aquela bandejinha tripla, então você pode colocar dual chip e o cartão de memória. Ele, além disso, uma outra coisa que é muito legal nesse smartphone, como eu já disse, é o conjunto de câmera. Gente, vocês vão cair de costas. Parece atenção, ó, tem rádio FM também, ó, que legal. Esse smartphone é muito interessante por isso também. Ele traz aquele conjunto básico, né, de aplicativos que a Samsung já oferece normalmente nos seus smartphones, ou seja, pouca coisa. Você vai precisar baixar aí, mais WhatsApp, alguns outros aplicativos, mas muita coisa já está instalada dentro dele. Já tem o Facebook, já tem o Netflix, já tem o OneDrive, né, para quem sabe o que é. Ó, já tem o conjuntinho de aplicativos da Google, YouTube, Gmail, tudo instaladinho, o navegador Chrome, já está tudo pronto aí para você começar a usar. Vamos falar da câmera? A câmera dele são quatro câmeras traseiras, e olha, a principal tem 42 megapixels. Para você ter uma ideia, a tecnologia desse smartphone, ele tem dois sensores instalados dentro dele, sensores de câmera. É, um sensor tem duas polegadas, e o outro tem quatro polegadas. então é uma qualidade, um jogo de câmera incrível que tem esse smartphone. A principal, como eu já disse, tem 48 megapixels de resolução, então é muita definição, abertura 2.0, depois tem outro conjunto, junto, né, com essa de 48. Na traseira do aparelho, uma de 8 megapixels, que é uma ultra-wide, para pegar-se bastante, ampliar a imagem, no sentido de caber mais coisas na foto, né, você tem a capacidade de incluir mais objetos nessa imagem, é uma ultra-wide, depois tem uma macro de 2 megapixels, e depois outra de profundidade, também com 2 megapixels, então são quatro câmeras instaladas nesse smartphone, que também traz no seu software de câmera, estabilização digital, autofoco, foco por toque, flash LED, você já tá, né, boa parte dos smartphones da Samsung já trazem esse flash LED, que ajuda, né, ajuda sim, principalmente se você vai fazer fotos em locais escuros, HDR, localização, detecção facial, e a câmera frontal dele, a câmera de selfie, tem 13 megapixels, tô com dificuldade aqui de clicar nesse ícone da câmera, porque a minha mão não é das maiores, e eu tô com meio úmido aqui, aí vamos ver se agora vai, isso, agora foi, meu dedo tá meio úmido, mas vamos em frente, ó, a câmera frontal dele, ó, a câmera de selfie, tem 13 megapixels, com abertura 2.2, tô na loja aqui, mostrando o aparelho pra você, então vamos pegar aqui alguma coisa pra gente fotografar, só pra você ter uma ideia, da rapidez com que essa câmera capta os objetos, e a nitidez, né, uma câmera muito clara, muito, ó, vamos mudar aqui, tá no vídeo, vamos passar pra foto, e aí você vai entender melhor o que eu tô falando, agora vamos pegar aqui algum objeto qualquer, só pra fazer a foto, você vê, eu não vou arrumar a câmera pra nada, só vou clicar aqui, ó, no que eu vi, eu cliquei, ó, já fez a foto, pegar mais alguma outra coisa aqui, ó, fiz outra foto, mais uma vez, vamos ver, mudar aqui o ângulo, isso, mais uma, ó, tá feito, e a qualidade dessa imagem, gente, é impressionante, bom, são 48 megapixels, né, de qualidade de definição de imagem, então, tem também, é, a qualidade de vídeo que ela faz, ela faz filme em Full HD, tem auto-focagem de vídeo, esse preço aí, gente, é o preço da loja que vocês estão vendo, tá vendo, por causa aí de R$1.800, você vai encontrar, se você sair na rua aí, for até uma loja, vai estar mais ou menos esse preço, porque é um preço tabelado, né, gente, é um preço de loja, as lojas meio que tabelam os preços, então, muitas lojas do varejo, assim como nessa que você tá vendo aí, você vai encontrar esse preço, mas, mas, aqui embaixo no vídeo, tem um link, que vai te levar pra um preço muito melhor, muito camarada, e se eu fosse você, eu aproveitava, né, porque, afinal de contas, um baita smartphone desse, por esse preço, olha, não é qualquer lugar que você vai achar, mas vamos lá, além do, do vídeo, né, que eu tava falando, ela não tem estabilização de vídeo, tá, esse conjunto não traz estabilização de vídeo, mas, traz gravação em som estéreo, você vai gravar o teu vídeo em som estéreo, você vai poder fazer vídeo, enquanto faz o vídeo, fotografar também, a câmera frontal também vai filmar em Full HD, a 30 frames, e tem a opção de câmera frontal também, com aquele Face Detection, né, e detecta o rosto das pessoas, o conjunto, ó, esse conjunto de câmera, eu acho muito charmoso dessa câmera, olha que legal, quatro câmeras ajustadinhas ali, junto com o flash LED, o sensor, tá vendo, o sensor de impressão digital também, com cantinhos arredondados, bem no centro do aparelho, bacana, né, bom, aproveitando que eu tô falando do sensor de impressão digital, ele tem outros sensores também, acelerômetro, proximidade, giroscópio, ó, o pessoal que curte aí, alguns jogos e de realidade, aumentada, giroscópio, bússola, impressão digital, que eu já mostrei, falei de sensor, e o microfone para redução de ruído, tem aqui em cima o microfone, tá bem, embaixo também tem outro microfone, então, ele é bem completo, já disse que tem rádio FM, né, tem rádio FM também, essa saída de som ali embaixo, lateral aqui para você ligar o aparelho e também aumentar e diminuir o som dele, ele é fino, viu gente, esse smartphone é fino, ele tem 9mm de espessura, e 6,5mm de coisa, então, então, além disso, também faz, outra coisa que é legal nesse smartphone é a bateria, gente, são 5.000 mAh de bateria, é uma bateria bacana, né, que você com certeza vai ter aí, dois dias de uso, né, se dependendo, claro, da maneira como você vai utilizar o aparelho, um dia e meio com segurança, você vai poder utilizar ele numa boa, navegando, vendo vídeos, ouvindo música, enfim, é uma bateria boa para um aparelho desse nível, né, então, é um aparelho que vai te dar com certeza essa autonomia aí, bastante tempo longe da tomada, além disso, tem Wi-Fi direct, Wi-Fi hotspot, rádio FM, já disse, você tem, além desses sensores que eu comentei há pouco, você vai ter o GPS completo, com Glolas, Beidu, Galileu, entrada tipo C, 2.0, Bluetooth 5.0, com economia de energia, Low Energy, e Wi-Fi também completo, A, B, G, N e o A, C. Ah, é 5G esse smartphone? Não é 5G, é 4G, tá, mas tecnologia 5G ainda vai demorar um tempo para chegar no Brasil, tem link aqui embaixo se você está afim de comprar esse aparelho, você está vendo aí o preço na loja, depois você clica aqui no link aqui embaixo, você vai ver o preço no link, você vai ficar de cara, se você já tem ele, deixa embaixo a tua opinião, o que você acha dele, se você gosta ou não gosta, e se você está afim de adquirir um, aproveita, valeu? Até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha para dar aquela força, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, E aí,